Olá, meu nome é Manuela Carilinho do Cano Capriari E hoje eu estou aqui porque eu vou gravar um vídeo super legal Hoje eu vou dar o óculos da Vitória E ela não sabe que ela vai usar óculos Já para a idade dela, pode, ela tem 3 anos E eu vou dar o óculos dela hoje e ela não sabe Então bora lá para o vídeo Gente, como vocês viram no último vídeo Ela vai usar óculos Essa é a capa do óculos dela Ela não sabe E vou dar para ela Porque ela saiu para casa da amiga dela de novo hoje Eu nem sei porque ela quis tanto assim Mas ela ficou ansiosa Ainda eu vou usar os 3 óculos dela de Páscoa Para mostrar para a amiga dela Então, eu vou dar para ela quando ela chegar Ela não sabe Vou deixar o óculos bem na cama E escrito uma cartinha Então bora lá Eu já decidi que eu vou deixar ela na sala Porque ela vai entrar pela sala Então ela vai encontrar o óculos Gente, eu vou pegar uma caneta E já volto Gente, eu peguei essa caneta verde Para poder escrever Eu vou escrever e já volto Eu vou ler para vocês depois Gente, voltei Tá A minha caixa rotina Mas não se importa Aqui Eu coloquei Uma rosa preta Uma flor preta E eu coloquei a cartinha Eu vou ler para vocês Ela ainda não sabe ler Por isso que eu vou ler para ela Está escrito Oi, Vitória Hoje vai ser o dia que você vai ganhar um óculos Espero que você goste É da sua cor favorita É rosa Com amarelo Está dentro desse potinho rosa Aí eu coloquei um coração Que no caso o potinho rosa É aqui que está o óculos dela Olha como é lindo Ele é tudo rosa com amarelo Como está na caixinha, né? E vou deixar a caixinha aqui dentro dobradinha Para ela chegar Mas Ela não sabe ler Então eu vou ler para ela Porque ela ainda não sabe Eu tenho três aninhos Gente Ainda eu tenho três aninhos E deixo a florzinha aqui Pronto Pronto, gente Aqui está E Eu vou pegar ela lá na casa da amiga dela Já volto Então, gente A Vitória já chegou E eu coloquei a vendinha nela Porque como é surpresa Ela não sabe ainda Mamãe Pode tirar a venda? Não, filha Só quando eu falar Que já pode Eu vou tirar aqui Que que é isso? Não sabe o que é isso? Não Tá bom Peraí Tira aqui a vendinha Que eu vou te explicar Lembra que a gente foi no oculista Escolheu o óculos para você? Lembro Pois é Pois é Aí eu fui buscar hoje E quis fazer surpresa para você Eu deixei essa florzinha E tudo Eu deixei uma caixinha aqui Olha Mãe, é para mim? Eu estou quer usar óculos? Não É chato Um pouco Mas É Eu vou ler para você Já que você não sabe ler Eu escrevi aqui Oi Vitória Hoje vai ser O seu dia Que você vai ganhar Um óculos Espero que você goste E Da sua cor favorita Da sua cor favorita Rosa com amarelo Está dentro deste potinho rosa Eu coloquei no coração Aí O seu óculos está aqui dentro Ah tá É para te ver? Pode Agora você pode, né? Estão ansiosos? Bem, não muito Porque eu não queria óculos Tá bom Mas eu vou te mostrar Olha aqui Deixa só o primeiro Pessoal ver Olha o seu óculos É de criança Olha Ah que lindo Ele é rosa Ele é rosa Espera aí Deixa eu ajeitar o leite Olha Ah, muito obrigada Quer que eu coloque você? Quero Pronto, gente Eu coloquei ela Ficou muito engraçado Não deu muito nela Porque não é Para a idade dela Ela é um pouco maior Que ficou Mas ela só passou Uma velhinha E está muito engraçado Assim Mas ela vai usar Por causa Que não tinha Para a idade dela Então Tive que comprar isso Esse é a partir Um pouco de Quatro anos Assim De maiorzinha Eu ainda tenho Três aninhos É assim É mamãe Eu gostei muito Porque é chato Usar óculos Ainda mais que vai ficar Caindo Porque isso aqui É de maior idade Não é para mim Eu não quero usar Filha Você vai ter que usar Ai Olha Isso é uma coisa Tão largo Que eu nem Quer ficar aqui Direito Pronto É mamãe Mas eu não quero usar Você vai ter que usar Porque Você disse que não queria Não estava enxergando Direito Mais coisas Também Não estava enxergando A televisão Direito E lá na creche Também Então você teve que usar Óculos Ai Acabou Então Eu não gostei De usar óculos Não Mas daqui a pouco Me acostum É verdade Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Inscreva-se no meu canal E ativem as notificações Para não perder nenhum Deixem novos E tchau Até os próximos vídeos Tchau gente